NUNCA UM PASSO EM FALSO Oi Me diga hoje vem que eu te digo com mais dia e seja bem-vindo a SP Chef Olha isso ali Que isso galinho, foca velho, todo jogo que você morre em nível 1 É Flechou Flechou Enfia Meu Deus meu galo Camp top velho A remake pô, que eu não é da way Ah sério isso, você ta torcendo pra esse remake né Não sou minha Eu vou danão no remake inclusive Happy Burr Burr Mano, toraca boa fi Olha lá Toraca ta foguetando uns caras aqui galo Que é, toraca é forte Que f*** Muito low top se ele quiser matar O giro que o Nunu vai vir aqui E agora eu estou sempre pronto O que é? O que é? Vamos falar sobre isso Você pediu isso Você pediu isso Tá sendo uma macetada aqui pô Tô melhor de isso Pode levar véi Tô melhor de isso Esse é o bape nada Sai lá Veio Peretit Dale Garling, ta solando? Tô miosinho Mano, ta muito fácil essa matchup aqui Esse brown lúcia não sabe jogar não Brown lúcia é muito coisa do... No século passado Eu acho que ainda é forte Mas sei lá, contra uma Leona Um Nautilus da vida, um boneco melee Soraka tá foguetando eles Não vi esse Nunu, mano Nossa, olha que Ana jogando, Galo Nível tá baixo? Se ela matar o Brown, pelo menos Olha o flash do amigo Quase, vale a intenção Tá nice, tá nice Mano, se a gente levar esse cara aqui agora, acabou o game, Galo Confio Mano, qual o sentido da zero existir, velho? Esse boneco é muito bom, mano Ela vai te perder a consciência, né? Esse boneco é muito massa Moleque, que cor, não achei que tinha tomado bom Tu não caiu nesse bait não, né, viado? Caralho, mas velho que caga sentado esse bait Como assim mais velho caga sentado? Caga em pé? É, das antigas não é que caga em pé Ah Meu Deus, a hora eu tô jogando, Galo Toma Que tu? Ah, velho Flash aí Mano, muita mid de jif, pô Que isso é redinho, velho Não vou mentir, não Bora Mano, que treta é essa, viado? Os caras tão discutindo quantos anos que cada um tem Eu, chat, segura, pô Segura, assim Não tem mais anos que o outro, velho? Essa é a treta Porra, não sei que treta que é essa, não, mano Eu não consigo entender o chat lá de tarde à noite, não Você primeiro não sabe controlar o chat, velho Eu até me abstenho, tá ligado? Cara, uma das piores matchups do Jayce é um fight, tá ligado? Se não é uma pior, né? Matchup Ah, sai dessa, Galo Ó, três piores matchups de Jayce Você é um Jayce e você não quer jogar contra Irelia, Malphite e Yukong Três piores, né? Concorda com a característica? Se pá Se não, no aqui tá de brincadeira, não? Caralho, eu errei os meus que, Galo Mas brinquei aqui, zerarei, zerarei Seja boa Nossa senhora Cara, quase não deu de Que crime foi isso aqui? Mano, no top agora ou no top do fio? Brincando nas horas vagas No top nem Apenas Cara, tu usou um cara que você joga tudo, né? Top, AD, mid Forte Eu, eu Meu Deus Não Ah, velho De uma Kale Tato bot Apenas É Nia Top gap, hein? Isso aqui Não, nem te vi no jogo Quase Nem te vi Nem te vi no game ainda Tá difícil levar a torrezinha aí, velho É contra, pô Go drag Bora jogar certinho Que isso, sraquinha? Você que tava no meio De um cara sozinho Tá sem o último ao fight, né? Tá, tá Com certeza Absoluto Não tá mentindo pra mim Tá indo, tá indo Tá, tô mech Boa aí Bora, gala Bora, gala Bora, gala Se quiser chegar hoje Tô pra trás Todo mundo, velho Quero 4 kills Pelo menos Ó, boa Que flash foi esse? É tipo de AD carry, né? Flechar na fight Só por flechar Ganhar tempo, amigão Mano, pior é que eu acho que os caras deixaram o Zery Open pro maluco pegar Só que não pegaram, você pegou Você acha? Sim, com certeza O cara anda em mão dada, tipo, o que é isso? Os caras são bons, viado Parei de menosprezar É uma observação Colado Olha que ele mata, né? Peguei wave top aqui Vou descer a mid, mano Vamos ganhar esse jogo logo Acho que nós só juntos e ganha Tá aqui, tá aqui Meu Deus Olha o teu malpite jogando Ó, 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 o Nunozera Deixa eu esquecer dele Tô aqui, tô aqui, tô aqui Bora, bora Mano, eu tô jogando aqui como se eu fosse um malpite Mas é Jogão Cuidado É, 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 é É, é, é Ok, let me just be honest with you I want my tune, want my tune, want my tune Ok, I've been riding circles all the time But I want my tune, want my tune, want my tune Bye, bye, bye I want my tune, want my tune, want my tune, want my tune I want my tune, want my tune, have nesse caminho And then, I want my tune I wanna go And then, can I get somewhere And then, can you? Right in there